E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corrida GTA 5 Online, o Parque dos Loops E antes de começar, deixa eu mandar aquele salve pro Casura, pro Carlos, pro Angelito e pra mais um ali, o Vitor, não sei, eu vou procurar ali o nome É o Casura, o Angelito, o Carlos e o W, W31 ali Pessoal, por que que esse é o primeiro vídeo de hoje? Por que está saindo só agora, galera? É porque eu passei muito mal hoje de manhã, eu acordei, eu tô acordado desde as 7 da manhã passando muito mal E agora que eu dei uma melhoradinha, então consegui aí vir gravar e tal, então agora eu tô tranquilo Mas realmente eu precisei tirar o dia de folga aí, porque eu tô bem zoado hoje, ó Às vezes eu falei, mano, foi pra gravar o vídeo zoado, eu não vou gravar, né? Mas agora eu tô bem, agora tá da hora, agora tá bonito E eu já comecei imitando loucamente no loop do mapa Esse é o loop do mapa, galera, essa é a parada Eu coloquei duas voltas aqui na pista, eu analisando o mapa ali, eu já vi que ele era pequeno, tá ligado? Aí eu coloquei duas voltas exatamente por isso Mas claro, o loop é irado, né? Aqueles loops que você depois de fazer aterriza em um... Em uma ponte, né, velho? Uma daquelas pontes de conteúdo Mas ganhei louco, mano, quero mais uma, quero mais uma Ai, 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 perdi o controle do carro Mano, eu tava indo mó bem até agora Perdi o controle do carro duas vezes, eu vou entregar a paçoca Agora é o seguinte, na primeira volta eu fiz assim, foi tranquilo Na segunda volta eu vou fazer em primeira pessoa, velho Challenge accepted Quer dizer, aí eu coloquei duas voltas Mas eu não sei se o próprio cara já configurou o mapa pra ele ter duas voltas Mas isso que é o problema, mas acho que não Perdi o controle Caraca, de novo, velho, eu tô dirigindo mal que só A porra, galera Mas vamos lá Nossa, os caras ainda não fizeram o loop, gente Eu fiz o primeiro loop, por que a galera travou no loop ali? Eu achei fácil, velho Será que eu fiz na sorte? Não tô ligado, mas eu achei fácil Vocês viram como eu fiz rápido o bagulho? Tô achando estranho, enfim Vamos lá, vai ter mais uma volta pra gente testar novamente o loop E saber se eu fui cagado pra caralho Ou se o bagulho é fácil Mas a galera tá vacilando, Leto Vamos lá, pessoal Tão só seis checkpoints pra gente dar mais uma volta Vou colocar no modo primeira pessoa E a gente vai fazer aquele loop insanamente insano É o seguinte, jovens Se você gostou do mapa, o link dele tá aí na descrição do vídeo, beleza? E se você gostou do vídeo, não esquece de trabalhar aí Deixando seu joinha, seu favorito Isso é realmente muito importante Para o desenvolvimento do meu trabalho Então eu conto com o seu apoio Demorou, entramos na segunda volta Tamo em Primeiron Opa, cadê a primeira pessoa? Tá aqui, ó Aí tem que fazer a curvinha aqui Garoto, simbora, vai Ah, não vou conseguir em primeira pessoa fazer isso aqui, não Sério, sério, sério Não dá, não dá, não dá, não dá, gente É muito difícil É muito difícil Ué, mas quase consegui trapacear ali e pegar um negócio, hein Mas vamos lá de novo Ih, caralho, o segundo colocado chegou em mim Eu fui zoar, fazer em primeira pessoa o loop Me ferrei, velho Me ferrei bonitamente Vamos lá aqui, ó, garoto Fiz o loop, saltei, consegui segurar Ah, foi de prima Não foi, não foi Ai, ai Nossa Senhora Consegui, beleza Eita, pura, jovens Consegui, mano Tá valendo O cara também conseguiu Não, só que ele fez melhor que eu Ele passou lá longe Ou não Consegui recuperar Caraca, velho Eu tive que mudar Vocês estão malucos O challenge não aceita demais Você tá é louco, mano Muito difícil fazer loop em Ah, eu fiquei me distraindo Olhando pra trás Puta merda Como eu sou cabaço Eu estava ganhando Pra que eu fui me preocupar com o cara No lugar de eu olhar pra pista Eu sou muito burro Desculpa, gente Perdão Os caras vão ficar bravos Ah, patife, não sei o que Mas é isso aí, molecada Você tem que lembrar que eu sou Era o rei do MC, né Pra eu estar lutando pelo primeiro lugar Assim, é porque Cara, as coisas melhoraram, né Jovens Não dá pra reclamar Ah, mano Que vacila, hein, velho Eu ia ganhar, mano Mas eu vi ele no radar E falei, mano O maluco tá vindo a milhão, né Eu fui olhar Não sei porque eu fui olhar Porque eu sou besta Aí eu perdi o controle do carro, mano Ai, que pênis Agora eu não tô conseguindo fazer as curvas direito Olha só que beleza Tá foda, galera A partida aqui tá punk Tem um cara passando Vamos pro CP Ah, ele não vai errar, mano Que merda Ele tá acabando, pessoal Mas eu gostei pra caralho do mapa Eu achei realmente bem legal o loop Bem feito Eu gosto desses loops Que tem bordas, tá ligado Porque o legal do loop é girar Não ficar acertando a porra do loop, né Então quando o loop tem essas bordas Ele facilita pra caramba, mano Eu acertei por causa da borda, né Então eu recomendo a jogatina do mapa E vamos só ver se o pagamento é bom Só que lembrando Quando você for jogar aí Não se esqueça de colocar duas voltas Porque o mapa, ele é bem curtinho E o Caio terminou E eu estou a caminho De finalizar em segundo colocado Porque eu sou muito vacileu, jovens Porque não era pra ter ganhado Mas tudo bem Eu não joguei tão bem assim também Pra ganhar, não, né Bom, vamos somente ver agora o placar Aqui, ó Os caras lá fazendo loop Vamos ver o que o pessoal tá errando Aí, mano Uma facinha, um loop, velho Não entendi Mas beleza Bom, pessoal, a cor ainda pagou 4.690 Para o Carlos Paiva E 3.260 para mim Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha Muito obrigado Por terem ajudado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu